O governo brasileiro pede a extradição do homem preso nos Estados Unidos apontado pela polícia como o maior fornecedor de fuzis para o Brasil. Em áudio e vídeo, reportagem de Neila Carvalho. O Ministério da Justiça solicitou a extradição do brasileiro Frederic Barbieri preso nos Estados Unidos. Ele é apontado pela polícia civil como o maior fornecedor de armas do país, acusado de ter enviado em maio do ano passado uma carga de aquecedores de piscina recheada de fuzis de guerra. Foi a maior apreensão de armas feita no Brasil em 10 anos. De acordo com as investigações, parte desses fuzis seria entregue a traficantes na favela da Rocinha, que desde setembro do ano passado está em guerra. A polícia acredita que favelas de São Gonçalo também seriam abastecidas com aquele arsenal radicado nos Estados Unidos. Frederic Barbieri foi preso na casa dele, na Flórida, por agentes do Serviço de Imigração e Alfândegas dos Estados Unidos. A polícia americana ainda conseguiu interceptar um carregamento de mais de 40 fuzis que estava sendo preparado para ser enviado para o Brasil novamente. O Ministério da Justiça confirmou que o pedido de extradição de Frederic Barbieri já foi apresentado à Justiça americana. No ano passado, a polícia civil interceptou um carregamento com 60 fuzis de guerra, utilizados apenas pela tropa de elite no terminal de cargas do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Após a apreensão, a polícia federal realizou uma operação e cumpriu nove mandados de prisão, inclusive contra Barbieri, mas na época ele não foi localizado. Entre os presos dessa ocasião estavam o filho dele, João Felipe, e Edson da Silva Ornelas, apontado como o contador da quadrilha. Legenda Adriana Zanotto